Os tumores das glândulas salivares incluem uma ampla variedade de tipos de tumor que podem ser benignos ou malignos. Cerca de 85% surgem na paróxida e o restante se origina nas glândulas submandibulares, nas glândulas sublinguais e nas glândulas salivares menores que estão localizadas ao longo da mucosa de toda a boca e do trato aerodigestivo superior. Aproximadamente 25% dos tumores da paróxida são malignos. A gente vai discutir nesse vídeo somente o tratamento do tumor mucoepidermoide da paróxida, do carcinoma mucoepidermoide. Meu nome é Rogério Leite, eu sou oncologista e sou cirurgião de cabeça e pescoço e um dos problemas que resolvemos é o carcinoma mucoepidermoide da paróxida. Qual que é o quadro clínico dessa lesão? Geralmente esses tumores se apresentam com a tumoração que surge na face, na parte lateral da face e tem um crescimento lento e geralmente sem dor. Ele pode surgir na parte mais alta e posterior, bem próxima ao pavirão auricular, ou pode surgir na parte mais inferior, numa região que já é praticamente considerada pescoço, na parte mais baixa do polo inferior da paróxida. Mais ou menos uns 80% dos casos não tem um envolvimento evidente do nervo facial no momento do diagnóstico, ou seja, não há sinais de paralisia facial quando se faz o diagnóstico do tumor. A gente pode confirmar essa lesão, o diagnóstico desse tumor, por uma punção aspirativa por agulha fina ou por uma biópsia por agulha grossa. Após a avaliação do estadiamento de rotina, onde a gente tenta avaliar com maior exatidão possível a extensão da lesão, a gente vai proceder ao tratamento, a indicação do tratamento, que na maioria, na sua essência, o tratamento é cirúrgico. Então eu vou falar um pouquinho sobre a cirurgia do carcinoma mucoepidermoide da paróxida. A recepção cirúrgica é a base do tratamento. Os tumores benignos da paróxida são todos tratados com cirurgia, sem exceção, e a cirurgia geralmente cura, resolve o problema. Os tumores malignos de baixo grau geralmente são tratados somente com cirurgia. Quando a gente tem indicação de complementar o tratamento com radioterapia, essa é uma pergunta bastante frequente. Nos tumores de alto grau, tumores com margens positivas e nos tumores com outras características de alto risco, é uma indicação. No caso de um tumor irressecável, a gente pode fazer apenas radioterapia ou a radioterapia combinada com quimioterapia. É uma possibilidade de abordagem. Como é que é a abordagem cirúrgica? O tipo cirúrgico vai depender basicamente da avaliação pré-operatória realizada com exames de imagem, com a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância magnética. O PET-SCAN, que é um exame relativamente recente, nem sempre acessível para todo mundo, mas também auxilia na avaliação, no acometimento dos linfonoses regionais e também na avaliação da extensão da invasão tumoral. Ele dá uma segurança a mais na abordagem cirúrgica. Antes da cirurgia, geralmente a gente faz uma punção aspirativa com a agulha fina, onde a gente colhe o material, geralmente guiado por ultrassom, e retira as células do tumor para fazer uma análise microscópica que é feita pelo patologista, no microscópio. Muitas vezes, através da punção, a gente não consegue diferenciar os tumores benignos dos tumores malignos de baixo grau. Citologicamente, citologicamente, eles são muito parecidos. Então, uma estrutura extremamente importante na cirurgia da parótida é o nervo facial, que passa no meio da parótida. Então, a cirurgia do tumor da parótida vai depender de vários fatores. Entre eles, se o tumor é benigno ou se o tumor é maligno, a localização desse tumor na parótida, se ele é mais superficial, se o tumor é mais profundo na parótida, ou seja, se está acima ou abaixo do nervo facial. A relação desse tumor com o nervo facial é extremamente importante na definição da abordagem cirúrgica. A parotidectomia, que é a retirada da parótida, pode ser classificada como parotidectomia conservadora, superficial ou total. Essa classificação é feita baseada nos lobos ressecados e na relação desses lobos da parótida com o nervo facial. O principal objetivo dos tumores da parótida é a ressecção adequada do tumor com a preservação do nervo facial. Não adianta ressecar totalmente o tumor e você sacrificar o nervo facial. A não ser que o nervo facial esteja diretamente envolvido pelo tumor maligno, todos os esforços devem ser feitos para que a gente preserve a função do nervo facial. Esse fato torna esse tipo de cirurgia bem delicada e particularmente trabalhoso, muito mais trabalhoso que várias outras cirurgias da região do cabeça e pescoço. Tem um fato importante sobre a questão do nervo facial. A preservação do nervo facial pode resultar em uma margem patologicamente positiva. Você descasca o nervo e pode vir uma margem patologicamente positiva, que é a doença vista somente no microscópio pelo patologista. No entanto, normalmente não traz as mesmas implicações negativas que a doença da mucosa, quando você fica a doença residual na mucosa. Na verdade, boa parte das dissecções da parótida pode mostrar uma margem positiva e patológica no nervo, especificamente. Nos tumores de baixo grau, a complementação com radioterapia é discutida. Não é obrigatória após uma margem positiva ou patológica no nervo. Os tumores de alto grau geralmente são tratados com parotidectomia total e, às vezes, é necessário a complementação com radioterapia nos tumores de alto grau. Já os tumores de baixo grau e os tumores de alto grau localizados nas partes mais periféricas da parótida podem ser tratados com a parotidectomia superficial, isoladamente. Para os tumores malignos profundos, o tratamento é feito com a retirada de toda a parótida com a preservação também do nervo facial, que é extremamente importante em qualquer abordagem da cirurgia da parótida. Quando os tumores estão no lobo profundo, ou seja, estão abaixo do nervo facial, o procedimento cirúrgico geralmente é bem mais trabalhoso e esse nervo facial fica um pouco mais solto, o que muitas vezes leva a um funcionamento pior dele no pós-operatório. Os tumores que valem pele, músculo ou osso vão exigir uma ressecção dessas partes envolvidas geralmente, levando a necessidade maior de margem de segurança. A margem de segurança é a ressecção do tecido normal em volta do tumor. Então, quanto maior a margem de segurança, menor vai ser a chance desse tumor voltar. A paralisia facial completa ou parcial devido ao tumor já estar presente em 20% das lesões malignas na parótida já no momento do diagnóstico, quando você faz o diagnóstico. Geralmente estão associados a um pior prognóstico dessas lesões. Se o nervo facial estiver funcionando no pós-operatório, se ele estiver funcional, todos os esforços são feitos para poder preservar essa função, ou seja, para a cirurgia não determinar a lesão do nervo. Por isso é importante o procedimento ser realizado por uma equipe cirúrgica experiente nesse tipo de abordagem terapêutica. Nem sempre o nervo é facilmente identificado. Então, o uso de um monitor de nervo facial durante a cirurgia baseada em eletronegografia pode auxiliar na identificação e na preservação desse nervo e na conservação do nervo facial. Vou falar um pouquinho das complicações dessa cirurgia. A incidência de complicações na parotidectomia vai depender basicamente da extensão da cirurgia, se ela é parcial ou se ela é total, no tipo de tumor, se é mais infiltrativo ou não, na localização do tumor na glândula parótidectomia, se ela é superficial ou se ela é profunda e vai depender muito, muito, muito importante mesmo. O resultado vai depender da experiência do cirurgião na realização deste tipo específico de procedimento. Mesmo quando a intenção é preservar o nervo, ainda tem um risco de paralisia facial que varia em torno de uns 30% a 45% para paralisia facial transitória e 4% até 20% para paralisia definitiva. Outra complicação que pode ocorrer é a síndrome de Frey. A síndrome de Frey também é conhecida como síndrome auriculotemporal ou também, um outro nome que se dá a essa síndrome, é a síndrome da sudorese gustativa. Essa síndrome é caracterizada por uma sudorese em rubor na pele e na região facial sobre o leito da parótida e o pescoço durante a mastigação. Não se sabe muito ao claro o que causa essa síndrome, mas se acredita que devido à regeneração alterada das fibras parasimpáticas cortadas entre o glândulo glótico e o tecido salivar, que vai levar à inervação das glândulas sudorípolas e os vasos subcutâneos dessa região que foi operada. A síndrome de Frey ocorre em cerca de 10% dos casos operados. É uma incidência relativamente grande, podendo ocorrer até duas semanas ou até dois anos após a cirurgia. Uma das formas de se tratar essa síndrome, a síndrome de Frey, é a injeção de toxina botulínica, que controla bem os sintomas desses casos. Mas a maioria das vezes você não precisa fazer nada e ele acaba retornando sozinho ao normal. Outra complicação que tende a ser temporária é a dormência da orelha e parte da face do pescoço, no local operado. Essa complicação ocorre pela secção do nervo auricular mágico e se resolve geralmente espontaneamente com o tempo, que também é bastante variável. Em cerca de 5% dos casos, após a cirurgia pode ocorrer também a formação de uma fístula salivar, que é a saída de saliva, já que você cortou uma glândula que produz saliva durante a cirurgia. É muito raro essa complicação se manter a longo prazo. Geralmente ela se resolve espontaneamente dentro de alguns dias ou algumas poucas semanas. Qualquer cirurgia pode ter complicações com sangramento, formação de hematoma, sendo que em alguns casos é necessário uma nova abordagem cirúrgica. Tem outra complicação, bem mais problemática, chamada de síndrome de primeira mordida. O que é essa síndrome de primeira mordida? Essa é uma situação que ocorre nas dissecções do lobo profundo da parótida e no espaço parafaríngeo. Essa síndrome é caracterizada por queimbras e espaços, espasmos aliás, graves na região da paróscita com a primeira mordida de cada refeição. E isso pode ser bastante desconfortável. Esses espasmos vão se diminuindo as medidas que as mordidas vão continuando. E geralmente essa complicação é tratada com o uso de analgésicos, antidepressivos e até mesmo garrapentina. O tratamento do pescoço. Essa é uma outra consideração que a gente tem que fazer. Cerca de 20% dos tumores, dos pacientes dos tumores malizados da glândula salivar, tem metástase por sinfonodes do pescoço, clinicamente aparentes no momento já que se faz o diagnóstico. Nesse caso, a gente deve ser realizado no exagimento cervical, quando a gente já vê a metástase, e pode ser necessário o tratamento, dependendo do resultado que vier a doença patológica, com radioterapia. Quando não se tem o complemento aparente dos linfonodes do pescoço, aí já é um pouco mais controverso a conduta. Como o índice de metástase oculta é relativamente alto, de 10% a 40%, a quem indique o exagimento cervical ele é letivo. Ou seja, você faz a paratidectomia e já faz o exagimento cervical de uma vez só. Mas tem a possibilidade também de se realizar o exagimento cervical para os casos que sugerem um alto risco, como por exemplo, tumor de alto grau, tumor grande, nos casos onde você já tem paralisia do nervo facial, que faz a gente pensar que a lesão X seja mais avançada. De uma forma geral, os argumentos cervical dos dívidos 1 e 2, que são esses mais superficiais do pescoço, na parte mais alta, é fácil de ser realizado e com baixo grau de morbidade, ou seja, se tiver uma indicação, a gente pode fazer sem maiores problemas. Se a radioterapia já está planejada para o pós-operatório, o exagimento cervical é menos importante, já que no caso de um pescoço sem comprometimento por tumor, a cirurgia e a radioterapia levam a mesma taxa de cura em relação ao pescoço. A radioterapia após a cirurgia é indicada nas situações com alto risco de recorrência. E quais são essas situações de alto risco de recorrência? Basicamente, tipo histológico mais agressivo, tumores de alto grau e tumores com grande extensão local. O que eu vou dizer agora é bem importante, bastante importante mesmo. O objetivo da radioterapia é melhorar o controle local da doença e melhorar a sobrevida, mas deve ser utilizado em pacientes selecionáveis. Nos tumores de baixo grau, já que existe uma morbidade significativa para alguns pacientes, ou seja, se for de baixo grau, a gente tenta não usar a radioterapia, a não ser que tenha algum outro critério que faz você indicar a cirurgia, a radioterapia. O carcinoma buquetesanol de baixo grau, de células assínicas e o adeno carcinoma de baixo grau, são controlados bem com a resecção cirúrgica completa, com controle de cerca de 85% dos tumores em 10 anos de segmento. É um controle bastante significativo. Geralmente não se indica a radioterapia complementar quando a gente obtém margens livres durante a cirurgia. E a radioterapia pode ser indicada para os pacientes de alto risco, o que inclui esses pacientes de alto risco. Lesões de alto grau, lesões de estágio avançado, margens cirúrgicas positivas, invasão de pele e ossos, invasão do nervo facial e quase todos os casos de carcinoma adenoidecítico. Os estudos mostram que a quimioterapia não melhora a sobrevida geral nos casos de carcinoma muquipedermoide de parótida. Em que situação que a gente faz a radioterapia exclusiva, definitiva? A radioterapia exclusiva, sem abordagem cirúrgica, é indicada quando você tem um paciente inoperável por problemas de saúde qualquer, às vezes o paciente tem problema grave de coração, ou quando a doença é considerada irressecável, tanto pela extensão local, invasão, ou pela localização, que às vezes a cirurgia provocarei um estrago muito grande. Eu tentei simplificar ao máximo esse conteúdo, mas sei que ainda pode ter ficado muito técnico. Se você conhece alguém que precisa desse conteúdo, encaminhe para essa pessoa, para que ele possa se esclarecer sobre esse assunto. Agora era de você se inscrever no canal e ajudar a divulgar esse conteúdo. Se mesmo após ter visto o vídeo, se você tiver visto outros vídeos no canal que tratam sobre esse assunto, ainda permanecer alguma dúvida, você pode optar por uma das seguintes alternativas que eu vou te dar agora e que está aqui no link da descrição do vídeo. Veja outros vídeos que tratam sobre esse assunto no canal, existem outros vídeos que eu explico melhor sobre isso. Marca uma consulta presencial ou por telemedicina, ou ainda, acessa um conteúdo completo sobre esse tema em um de nossos cursos. Você pode acessar essas alternativas facilmente através de um dos links que está aqui abaixo na descrição do vídeo.